Pacas Palafitas Lodge, o singular encontro da natureza exuberante da Amazônia, com charme e estilo de um hotel de selva diferenciado. Conforto, segurança, gastronomia especializada e atendimento personalizado. Tenha dias de lazer inesquecíveis no paraíso tropical. Pacas Palafitas Lodge, em frente ao encontro das águas dos rios Mamoré e Pacas Novos. Reservas 69 3541 3058 9209 7179.